E o seu adversário, representante da EMI, FTP, trono batista, Gabriel. Vem aqui, aqui. E o seu adversário, representante da EMI, FTP, trono batista, Gabriel. E o seu adversário, representante da EMI, FTP. E o seu adversário, representante da EMI, FTP, trono batista, Gabriel. Boa, 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 Boa! 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 Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa!